Gado Manso Ei, eu sou vaqueiro, nascido neste sertão Perdeira, chapéu, gibão, foi a minha fantasia Foi na Bahia que eu aprendi ser vaqueiro Montar cavalo ligeiro, derruba, boi, valentão E o vaqueiro do sertão é o mais forte Vaqueiros não temem a morte, nem se for de coração É no morão, dentro do mato fechado Que vaqueiro é animado pra derrubar barbatão Sua paixão é um bom cavalo arriado Um cachorro bondigado, chapéu de cor e gibão Uma pequena do cabelo cor de ouro Para ele é um tesouro que guarda no coração Uma pequena do cabelo cor de ouro Para ele é um tesouro que guarda no coração Amo Oi Música Na inspiração de Cristo descobri mais um roteiro Sobre a curiosidade do nordeste brasileiro A diferença que existe entre o padre e o vaqueiro O padre é o mensageiro da sua santa doutrina O vaqueiro é o pastor que representa a campina Um diz ribão e perneira, o outro diz tola e batina O padre rezando ensina as coisas da salvação O vaqueiro ensina o gado se acostuma com a ração É um agradando a Cristo e o outro agradando ao patrão O padre amarra o cordão na hora de celebrar O vaqueiro amarra o gado com a corda de laçar É um em cima da cela, o outro no pé do altar Pra padre tem que estudar, vaqueiros não é formado Um representa a catinga, o outro o livro sagrado Um dando o ostra ao povo e o outro remédio ao gado O padre faz batizado, vaqueiros bota apelido Um é querido do povo, o outro do gado querido Um bebe vinho da igreja e o outro leite mugido O vaqueiro é destimido e o padre não perde a fama Uma doutrina as crianças e o outro a bezerrama É um com cheiro de incenso e o outro com cheiro da rama Um faz oração na cama, o outro apoia nos currais Um examina a escritura e o outro os matagais Pra quem faz um bom estudo, depois examina tudo São dois pastores iguais Pra quem faz um bom estudo, depois examina tudo São dois pastores iguais Gado manso Gado manso Eu amei uma criatura que ele adorei com ternura Seus lábios tinham doçura, me deixou apaixonado Há muito tempo eu vivia com amor, paz e alegria Mas contudo eu não sabia que eu tinha um associado Esta vida é mesmo assim, este amor chegou ao fim É coisa muito ruim, amar e não ser amado Vendi o gado, vendi o gado que tinha E desprezei meu gibão Deixei de cantar toada Nas festas de apartação Desprezei a traiçoeira Quem pediu minha carreira E escolhi pra companheira E escolhi pra companheira A saudade e a paixão Neste amor fui fracassado Neste amor fui inspirado Depois de anos passados Voltei de novo ao morão Já comprei terreno e gado Comprei cavalos tratados Estou amando e sou amado E sempre honrando ao gibão Mulher que ama o vaqueiro Com um amor traiçoeiro Termina no desespero Nas trevas da solidão Eu a encontrei outro dia Sem amor, sem alegria Seus olhos pra mim sorria Mas não lhe dei atenção Me implorando pra voltar Eu não lhe quis aceitar Já tem outra em seu lugar Que me dá consolação Já tem outra em seu lugar Que me dá consolação O boi rogado O boi rogado O boi rogado E o matagal está seco É triste a situação Esse povo nordestino Já estão em desatino Emplorando ao Deus divino Chuva pra o nosso sertão Emplorando ao Deus divino Chuva pra o nosso sertão O matagal está seco É triste a situação Todo mato aqui secou E a boiada esmagreceu As plantações não cresceram É de doer no coração As plantações não cresceram É de doer no coração O matagal está seco É triste a situação Vendi o gado que tinha Meu cachorro entristeceu Meu cavalo emudeceu Nunca mais vesti jibã Nunca mais vesti jibã Meu cavalo emudeceu Nunca mais vesti jibã O matagal está seco É triste a situação É triste ver o nordestino Viajar sem ter destino Chora mulher e menino Quando há seca no sertão Chora mulher e menino Quando há seca no sertão O matagal está seco É triste a situação Até mesmo os passarinhos De voar perder os ninhos Se esqueceram dos filhinhos Que anion no meu sertão Se esqueceram dos filhinhos Que anion no meu sertão O matagal está seco É triste a situação Vou deixar meu sertão amado E vou partir para outro estado Quando este chão for molhado Eu voltarei ao meu torrão Quando este chão for molhado Eu voltarei ao meu torrão O boi anda O boi O boi O boi O boi Caibou Oi Boê, oi Boê, oi Gatinho Oi Boê, oi Boê, oi Gatinho Ei, sinto a velhice chegando Foi embora a mocidade Quando eu era rapaz, tinha coragem demais Corria nos espinhais, sem ter preocupação Era vaqueiro de fama, rolava boi pela grama Meu fraco era tumacana, nas festas de apartação Tinha um cavalo ligeiro, por nome de companheiro Pegava boi mandingueiro, e a minha fama corria Nas grandes festas de gado, eu sempre fui convidado Pra fazer verso inspirado, e animar a folia Hoje no fim da idade, meu coração sem maldade Ainda restam as saudades dos velhos bons companheiros Por isso fiz a toada, dedicando as vaquejadas Com a rima consagrada, aos bons poetas vaqueiros Do adeus aos tabuleiros, matagais e espinheiros E as sombras dos juazeiros, onde o meu sono eu dormia Adeus, mucidade doce, meu tempo foi líquido e doce As esperança acabou-se, vou esperar o meu dia As esperança acabou-se, vou esperar o meu dia As esperança acabou-se, vou esperar o meu dia E aí, todo ano em um buzeiro Tem corridas de morão Um buzeiro adormecia, sonhava de noite a dia Com vaquejada e folia Mas seus homens não faziam uma festa de apartação Quando fizeram a primeira Começou na sexta-feira Começou na sexta-feira Na saída da porteira Viu-se em nuvem de poeira Poeira do meu sertão Otacilho promoveu E o povo conheceu Graças aos esforços seus Que um buzeiro cresceu Nas corridas de morão Até mesmo padroeiro Protetor do meu sertão Protetor do um buzeiro Foi soldado e foi guerreiro Mas apoio os vaqueiros Nesta apresentação Essa cidade pequena Hospitaleira e serena Rainha da borborema Aonde nasceu Zé de Helena O grande herói do gibão Vamos amigos vaqueiros A festa do um buzeiro Lá no parque do cruzeiro Onde Otacilho companheiro Promove a reunião Da vaquejada o melhor É pegar a calda e dar nó Cai o boi, levanta o pó E Otacilho em xodó Pisa com o dojo do chão Ofereça essa toada A um amigo e camarada Que no dia da vaquejada Faz uma festa animada Conservando a tradição A toada terminou E aqueles que não gostou Com certeza criticou Mas é de Helena o autor Dos erros pede perdão Fiz a letra baseada Na festa da vaquejada Depois da letra gravada Otacilho foi dedicada De todo o meu coração Otacilho foi dedicada De todo o meu coração O boia da pesada E o boi, o boi, o boi, oi Boi, o boi, oi O esporte de vaqueiro é o melhor do sertão O boi saindo da sangra, o cavalo está no morão Sai numa grande carreira, chega a levantar poeira Da terra dura do chão Vaqueiros que moram longe e gostam da diversão Antes de chegar o dia, reserva logo inscrição Quando é no dia marcado, traz seus cavalos tratados Que é pra não levar a campão Quando o boi pula da sangra, um dos dois já sai pegar O outro seu companheiro fazendo um gol esterado Antes de entrar na faixa, aí o vaqueiro arrasta E aguarda seu resultado A comissão julgadora contando os pontos na hora O locutor no palanque, a boia bebe na mora Grita contente, chega o cavalo pra frente Senão o boi vai embora Caminhão de todo estado, trazendo a cavalaria Quem não corre no primeiro, corre no segundo dia Cavalo a lugar de mulher, só não ama quem não quer Ou quem não tem alegria São três dias de corridas e rolam boi pelo chão Os tuadeira boiando, chamando o povo a atenção Quando é no fim da festa, só o prazer que nos resta É abraçar o campeão Adeus amigos vaqueiros, adeus pista, adeus currar Adeus até para o ano, se Jesus nos ordenar Adeus sertão brasileiro, um abraço aos fazendeiros De Zé de Helena e Vavá Adeus sertão brasileiro, um abraço aos fazendeiros De Zé de Helena e Vavá E vamos cantar uma toada De um boi de estimação Era um boi velho carreiro, estimado do fazendeiro Que não existia dinheiro que ele arrancasse das mãos Que não existia dinheiro que ele arrancasse das mãos Este boi quando era novo, dava muita produção Depois de velho e cansado, sem poder mais com o arado Cravo branco foi soltado, descansou das aflições Cravo branco foi soltado, descansou das aflições Mas a seca de oitenta e um Atingiu todo o sertão Seu dano vendeu o gado Cravo branco foi deixado Só não morreu no machado Só não morreu no machado Só não morreu no machado Por ser de estimação No riacho em que bebia Só existia o torrão Foi beber mas não achou Cravo branco lamentou Olhou pra cima e cavou A terra seca do chão A terra seca do chão Olhou pra cima e cavou A terra seca do chão O vaqueiro olhando viu Aquela situação Foi na fazenda e panhou Água que lhe saciou Cravo branco a liberou Depois cheirou seu gibão Cravo branco a liberou Depois cheirou seu gibão Mas seus dias foram chegando Cravo branco adoeceu Chamaram o veterinário Doutor sabido e bem caro Medicamento aplicaram Mas cravo branco morreu Medicamento aplicaram Mas cravo branco morreu Quando eu vejo um boi carreiro Só me traz recordação Do alto das melancias Quando o boi velho gemia Todos que ele conhecia Chorava de compaixão Todos que ele conhecia Chorava de compaixão Muita gente ainda lembra Quando canta esta canção Que oferece aos vaqueiros Fazendeiro e boiadeiros Que neste Brasil inteiro Tem gado de estimação Que neste Brasil inteiro Tem gado de estimação Tchau 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 Tchau